Uma bola é tirada para o ar a partir de um edifício de 15 metros de altura. A sua velocidade inicial é de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. A equação h, acho que h é a altura, é igual a menos 5t ao quadrado mais 10t mais 15. Pode ser usada como modelo para a altura da bola após t segundos. Acho que, neste problema, querem simplesmente que aceitemos esta fórmula, embora possamos deduzir fórmulas como esta e mostrar como funcionam em problemas como este na disciplina de física. Contudo, aqui, vamos ao sabor do vento neste exemplo. Então, eles dão-nos a equação que usámos para exemplificar a altura da bola após t segundos e perguntam-nos quanto tempo a bola leva a atingir o chão. Então, se esta é a altura, o chão é quando a altura é igual a zero. Portanto, chegar ao chão quer, literalmente, dizer que h é igual a zero. Assim, precisamos descobrir os tempos t em que h é igual a zero. Vamos resolver a equação zero igual a menos 5t ao quadrado mais 10t mais 15. Se quiserem simplificar isto um pouco, tudo isto aqui vai ser divisível por 5. Vamos dividir tudo por menos 5 para nos livrarmos deste coeficiente negativo. Se dividirmos o lado esquerdo por menos 5, obtemos um zero. menos 5 a dividir por menos 5 dá 1. Portanto, t ao quadrado, 10 a dividir por menos 5 é menos 2, menos 2t. 15 a dividir por menos 5 é menos 3, tudo igual a zero. Se concordarem com isto estar do lado esquerdo, podemos deixá-lo do lado esquerdo. Podemos dizer que isto é igual a zero. E agora resolvemos o problema. Podemos aqui completar o quadrado ou aplicar a fórmula resolvente que se deduz de completar o quadrado. Temos isto aqui na forma canónica. Sabemos que isto é o a, este é o b e deste lado temos o c. A fórmula resolvente diz-nos que as raízes, que neste caso em termos da variável t, serão iguais a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isto sobre 2a. Então, se aplicarmos, ficamos com t igual a menos b, b é menos 2, portanto, menos menos 2 vai ser mais 2, mais ou menos a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado. Bem, isto é mais 4, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 3. Tudo isto sobre 2a. a é 1, então 2 vezes 1 é 2. Aqui temos um sinal de menos. 1 negativo vezes 1 negativo dá 1 positivo. Então, isto fica mais 4 vezes 1, que é 4, 4 vezes 3 é 12. Então, isto fica mais 4 vezes 1, que é 4, 4 vezes 3 é 12. Então, tudo isto simplifica para 12 e ficamos com 4 mais 12 debaixo do símbolo da raiz. Portanto, 2 mais ou menos a raiz quadrada de 16, tudo sobre 2. É igual a 2 mais ou menos 4 sobre 2. Ficamos com o tempo que é igual a 2 mais 4 sobre 2, 6 sobre 2, ou melhor, simplificando, 6 sobre 2 é 3. Então, esta é a solução quando somarmos o 4. Ou, se subtrairmos o 4, ficamos com t igual a 2 menos 4, que dá menos 2 sobre 2, e simplificando, obtemos menos 1. Agora, não nos podemos esquecer que estamos a tentar descobrir o tempo. E o tempo, pelo menos neste problema, é positivo. Queremos descobrir quanto tempo demora uma bola a bater no chão. Não queremos voltar atrás no tempo. Não queremos um tempo negativo. Só queremos pensar na nossa resposta positiva. E isso diz-nos que a solução, que faz sentido, é que temos de partir do princípio que isto é, em segundos, 3 segundos. Não se preocupem muito com a física aqui. Acho que só querem que apliquemos a fórmula resolvente nesta situação. Verificamos que estamos, definitivamente, numa altura 0 aos 3 segundos. Vamos verificar que se t é igual a 3, então esta expressão dá-nos, de facto, que h é igual a 0. Temos menos 5 vezes 3 ao quadrado, mais 10 vezes 3, mais 15. Isto tem de ser igual a 0. Então fica, menos 5 vezes 3 ao quadrado é 9, mais 10 vezes 3 é 30, mais 15. Então ficamos com, menos 5 vezes 9 é menos 45, mais, bem, 30 mais 15 são 45. Então, menos 45 mais 45, o que é 0. Ficamos com 0 igual a 0. E está certo. A bola atinge o sol após 3 segundos. t é igual a 3 segundos. Interessante. Tchau. 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 Tchau.